Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um Devocional Diário, aqui no canal da Consciência Cristã. Eu sou o pastor Jamerson Lopes e, com a graça de Deus, eu terei o prazer de, mais uma vez, partilhar uma porção das Sagradas Escrituras com todos vocês. Então, como vocês estão nessa manhã tão preciosa que o Senhor nos concede? Como vocês sabem, eu falo aqui de Campina Grande, cidade onde todos os anos nós sediamos o encontro para a consciência cristã. Hoje nós temos uma manhã chuvosa aqui em Campina Grande, com cerca de 20 graus, um clima agradável. Porém, uma manhã chuvosa, uma daquelas manhãs cinzas, mas que nos lembram que o nosso Deus, mesmo quando o horizonte se encontra, não ensolarado, mas cinza, como é o caso dessa manhã, ainda assim, o nosso Deus permanece no controle das nossas vidas, permanece assentado em um alto e sublime trono e ele reina soberanamente. Isso conforta profundamente o nosso coração, ainda que o dia seja um dia não tão luminoso. Não é verdade, irmãos? E quanto a vocês, como é que vocês estão? Bom dia, Wellington, bom dia, Selma, bom dia, Terezinha, Valquíria. Ricardo Reis diz que lá em Araçatuba faz uma manhã amena. Geralmente em São Paulo é frio, não é, Ricardo? Diz aí, meu irmão. Você é paulista mesmo, Ricardo? Ou tá emprestado aí ao nosso estado de São Paulo? Sendo acompanhado hoje pela manhã por nada mais, nada menos que Charles Spurgeon. Olha isso, irmãos. Pois é. Acompanha de peso hoje em nosso devocional. Spurgeon nos acompanhando em nosso cafezinho bem cedo pela manhã. Ah, muito bem, muito bem, muito bem. A Noemi fala de tabueiras e diz que está tranquilo lá. A Mica também com amanhã com muita chuva, não é isso, Mica? Muito bem. Em Chapecó, como é que está o clima em Chapecó? Opa, tá tranquilo, não é? Em Recife, meu estado, está chovendo bastante. Recife, caiu um lenço no chão, chove, não é, irmãos? Ricardo é paulista. Muito bem, Ricardo. Que alegria tê-lo por aqui, meu irmão. No devocional hoje, Ricardo, você vai ficar ainda mais feliz, viu, meu irmão? Tem até citação de Westminster, então segura o coração aí. Ah, irmãos, que alegria servi-los com a palavra do Senhor. As quintas-feiras, para mim, são muito especiais. É dia de devocional diário, é dia de orar com vocês, compartilhar uma palavra, para saber como vocês estão, como anda a vida de vocês. É sempre um tempo muito precioso. Muito bem, muito bem. Todo mundo falando aí a respeito. Em Barra Mansa, Rio de Janeiro, tempo nublado. Rio de Janeiro, pelo contrário, é mais quente, não é isso, irmãos? Me parece que Rio de Janeiro é bem mais quente. Pois bem, em Piatã, na Bahia, nós temos 14 graus. Minha nossa, como está frio na Bahia, hein? Abraço para os irmãos da Bahia. E os nossos irmãos internacionais. No devocional passado, nós tivemos irmãos aqui de Portugal, se não me falha a memória, acho que da América, dos Estados Unidos. E aí, hoje nós temos irmãos internacionais no devocional diário? Espero que sim, né? Espero que sim. Meus irmãos, eu gostaria que vocês fossem se preparando, abrindo as suas bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Com a graça de Deus, esse será o texto que nós estaremos trabalhando hoje pela manhã. Vamos pensar um pouco na conhecidíssima passagem dos dois discípulos no caminho de Emmaus. Fala para mim aqui nos comentários, você já viveu alguma experiência preciosa fazendo um devocional ou ouvindo uma boa mensagem com base nessa história belíssima do diálogo entre os dois discípulos e o Senhor Jesus no caminho da vila de Emmaus. Ah, eu tenho certeza que sim. Esse texto fala demais, não é, irmãos? É o coração. E sabe quando você é mordido pelo texto, como diz o John Stott, de Saudosa Memória? Pois bem, esse texto, irmãos, me mordeu essa semana. Eu pensei bastante nele. Até uma velha e conhecida canção, né? Aqueles que têm mais tempo de estrada aqui no Evangelho seguramente já cantaram a conhecida canção dos dois discípulos no caminho de Emmaus. E até essa canção ficou no meu coração esses dias, né? Então eu vou compartilhar com vocês hoje pela manhã algo que tem me acompanhado. Algo que está na minha mente e no meu coração, ok? Mas antes de nós fazermos a leitura desse texto precioso, eu gostaria de trazer alguns avisos para vocês, aqueles avisos que vocês já conhecem muito bem. Pois bem, em primeiro lugar, eu gostaria que, se possível, você curtisse, compartilhasse e comentasse esse vídeo que nós estamos produzindo hoje. O nosso desejo é fazer com que o algoritmo do YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Nós queremos alcançar mais irmãos preciosos. E para que isso aconteça, caso você sinta liberdade para isso, a sua curtida, o seu comentário é preponderante. Então, em nome de Jesus, tenha aquela atitude missional hoje pela manhã, funcione como missionário do Senhor Jesus Cristo e curta esse vídeo, compartilhe, envie para as pessoas que fazem parte da sua família, dos grupos do trabalho, da empresa, da universidade, enfim, vamos alcançar mais pessoas em nome de Jesus. Em segundo lugar, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal da consciência cristã, eu acho muito difícil que a essa altura do campeonato, meu irmão precioso, você ainda não tenha se inscrito aqui no canal. Mas caso você ainda não faça parte dessa família, em nome de Jesus, meu irmão, aperta esse botão aí, se torne parceiro desse canal, torne esse canal um pouquinho seu também. Nós temos um objetivo auspicioso em nosso coração. Até o final do ano, nós pretendemos chegar a cem mil inscritos aqui no canal da consciência cristã no YouTube. E aí, vem fazer parte dessa história conosco? Vem fazer parte dessa família conosco? Todos os dias, com a graça de Deus, nós compartilhamos pelo menos dois vídeos aqui no canal. É muito conteúdo para a glória de Deus e você pode ter acesso a tudo isso. Aciona também as notificações para que você fique ciente do que nós estamos produzindo por aqui, tá bom? Em terceiro lugar, as inscrições para o encontro para a 24ª edição da consciência cristã já estão abertas. Para fazer inscrição é muito simples. Basta que você acesse conscienciacristã.org.br e lá você faça a sua inscrição para o encontro. E bem assim, confira todos os preletores do evento, tem acesso às informações que vão orientar a sua estadia aqui em Campina Grande. Lembrando a você que o encontro para a consciência cristã é totalmente gratuito, tá bom? Então vai lá, conscienciacristã.org.br, faz a sua inscrição, dá uma olhadinha nos preletores, você vai ver muita gente boa, muita gente conhecida por lá. E por fim, mas não menos importante, todo o conteúdo do Bléz, você lembra do Bléz, a plataforma de streaming da consciência cristã? Pois bem, tudo que tinha lá no Bléz foi transferido para esse site, para o conscienciacristã.org.br. Então no conscienciacristã.org.br você vai ter acesso a todo o conteúdo que foi produzido pela consciência cristã até aqui. Olha só que riqueza, não é irmãos? Como Deus é precioso. Anotaram, tudo direitinho, tudo está na mente, no coração. Inclusive, por falar em Bléz, eu quero dizer para vocês que aqueles que são mantenedores da consciência cristã já estão recebendo em casa o livro Como Pensar. O primeiro livro da trilogia escrito pelo Richard Baxter, que estará sendo enviado para todos os mantenedores da consciência cristã. Então olha só, eu recebi o meu, acho que antes de ontem, estou com ele na mão aqui, né, lendo mais uma vez, algumas pessoas preciosas da minha família lendo também. É um livraço, irmãos, é um livraço. Vocês vão receber nas residências de vocês, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos pensar um pouco a palavra de Deus. Vocês estão com as suas Bíblias abertas no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 24. A famosa passagem do Senhor Jesus e dos discípulos a caminho de Emmaus. Pois bem, o texto sagrado, meus irmãos, nos diz assim. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emmaus, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele se perguntou, que é isso que vos preocupa e de que destratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo, és o único que, porventura, tem estado em Jerusalém e ignoras as ocorrências desses últimos dias. Jesus lhes perguntou, quais? E eles explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, um profeta, homem poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte, crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é esse o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não o achando, voltaram dizendo terem tido uma visão, uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. No primeiro momento nós vamos até aqui, tá bom, irmãos? Pois bem, o tema principal para a nossa breve reflexão de hoje pela manhã é a suficiência das escrituras. Nós vamos procurar entender que, de fato, as escrituras sagradas são suficientes para nutrir as nossas almas eternas e nos ensinar o caminho que nos leva de volta a Jerusalém Celestial, ao trono da glória do nosso Deus. Há um céu de glória que nos aguarda por séculos e séculos. A escritura sagrada, irmãos, nos revela o nosso Deus, nos mostra quem de fato ele é. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de uma palavra de oração com todos vocês. Vamos lá, vamos orar? Fátima Luiz, nós vamos orar sim, tá bom? E eu quero dizer para você que no final do nosso breve devocional, nós vamos orar por todos esses pedidos de oração, vamos orar uns pelos outros, em nome de Jesus. Amém? Mas, a princípio, vamos orar para que o Senhor Deus, em graça e misericórdia, nos conceda um tempo precioso de reflexão na palavra? Você pode orar comigo? Digo, fala para mim, você que está no devocional, onde é que você está? De onde você me acompanha agora? Você ainda está em casa preparando o café da manhã? Ou já está a caminho do trabalho? Será que você me acompanha do banco da universidade, esperando a próxima aula começar? Fala para mim aí. Eu gosto muito de ter essa interação com vocês. Me agrada muito saber que o devocional diário, ele tem servido para esse fim. Levar a mensagem, levar o poder do evangelho, onde quer que vocês estejam, através da internet. Isso é muito precioso, agrada muito ao meu coração. Tá bom? Falem para mim aí. Muita gente boa em casa, outros tomando café, outros já saíram de casa. Olha que bênção. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos preciosos? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, nós te amamos com toda a força do nosso coração. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Fala ao nosso coração hoje pela manhã. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. A Tua voz que nos acalma, a Tua voz que nutre as nossas almas, a Tua voz, meu Deus, que aquece o nosso coração, que ilumina as nossas mentes, que nos mostra o caminho. Meu Deus, em nome de Jesus, seja misericordioso e trate conosco de uma maneira simples e objetiva, para que todos nós possamos guardar um bom depósito acerca de todas as verdades que porventura o Senhor vier a nos propor aqui. Meu Deus, é assim que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. A Neuza está assistindo de Aracaju, enquanto que a Marli está assistindo aqui da Paraíba, da cidade de Cuité. Percebam como o devocional alcança, né, irmãos? E eu estou participando com o Espújam. Muito bem. A suficiência das Escrituras. Mas para nós compreendermos que a Escritura Sagrada é suficiente, nós primeiro precisamos compreender a necessidade do nosso coração. A maneira como a Palavra de Deus nos alcança. E, em detrimento de como anda a nossa vida, de quão pesado possa estar o nosso coração, ela nos acalma, ela nos ilumina, ela nos enternece e ela nos revela o Senhor Jesus. Como é preciosa a Palavra de Deus. É justamente isso que acontece com os discípulos a caminho da vila de Emmaus. Lucas nos diz que naquele mesmo dia, ou seja, domingo pela manhã, o Senhor Jesus já tinha ressuscitado, as mulheres já tinham ido ao sepulcro, elas já tinham visto que o sepulcro já estava vazio, depois parte dos apóstolos correram até lá, eles viram os lençóis que cobriam o corpo do Senhor Jesus, mas eles não viram o Senhor, porque Jesus havia ressuscitado. Tenha certeza no seu coração, meu irmão, que me acompanha das mais variadas regiões do Brasil e do mundo. Jesus ressuscitou, é fato, é fato histórico, inafastável. Essa é a verdade apostólica que aquece o nosso coração e ilumina nossa mente. Jesus ressuscitou. Mas entenda você que a crucificação do Senhor Jesus foi algo muito traumático para os discípulos. desde os doze dos discípulos mais próximos que caminhavam com o Senhor Jesus e que receberam o nome de apóstolos, até aqueles discípulos do círculo mais amplo, aqueles que seguiam Jesus, mas que eram mais afastados dele, se comparados aos apóstolos, todos eles estavam profundamente tristes, porque a morte de Jesus foi esse processo traumático, vergonhoso. E mesmo cientes de que o próprio Senhor Jesus, e bem assim as escrituras do Antigo Testamento apontavam para essa ressurreição, nesse domingo pela manhã a dor era muito forte, a dor era muito profunda. Portanto, naquele mesmo domingo de Páscoa, terceiro domingo após a morte, o assassínio do Senhor Jesus, naquela sexta-feira da paixão fatídica, os discípulos estavam profundamente combalidos em seu coração. Dois deles, em especial, deixaram a cidade de Jerusalém e intentaram no seu coração viajar onze quilômetros até a antiga vila de Emaus. Com o coração pesado, aqueles dois discípulos, que faziam parte do círculo mais amplo, daquela pequena multidão que sempre acompanhava Jesus ao longo daqueles anos de ministério público, aqueles discípulos resolveram voltar para suas casas. E nós conseguimos inferir acerca da tristeza do coração desses discípulos e do interesse que eles tinham na aldeia Emaus, porque nos versos vinte e oito e vinte e nove, quando eles já iam avançados em seu diálogo com o Senhor Jesus, e Jesus fez menção de passar adiante, aqueles discípulos o constrangeram a entrar dizendo, fique conosco, é tarde, o dia já declina, e Jesus decidiu entrar para ficar com eles. Portanto, ainda que o texto sagrado não nos afirme categoricamente que aqueles homens estavam em casa, os nossos doutrinadores entendem que pelo fato deles terem essa abertura para convidar o Senhor Jesus, aquilo se tratava de um local que lhes era peculiar, seja pelo fato de ser uma pensão conhecida, seja pelo fato daqueles homens finalmente terem chegado à sua terra natal. Pois bem, o texto nos diz que com seu coração dolorido, aqueles homens iam caminhando e ponderando a respeito das últimas coisas que haviam acontecido em Jerusalém. Perceba, Jesus já havia ressuscitado, mas o coração daqueles homens permanecia triste. Isso já aconteceu com você? Eu quero dizer que isso já aconteceu comigo. Eu tenho certeza absoluta, há uma certeza inafastável no meu coração de que o meu Deus vive, de que o meu Deus reina, mas às vezes as coisas que me acometem, os problemas que surgem, as necessidades que fazem com que problemas acometam o meu coração, às vezes me fazem esquecer que o meu Deus ressuscitou. Eu sei no fundo do meu coração que ele está vivo e que ele reina, mas quando a dor é muito forte, irmãos, a tristeza procura imperar, a melancolia costuma tomar uma parte maior do nosso coração, a ansiedade passa a ditar as regras. E se não tivermos cuidado, a escuridão da depressão toma parcelas que são muito importantes do nosso coração, do nosso homem interior. Mesmo nós que sabemos que Jesus ressuscitou, corremos o risco cotidiano até de passarmos por isso. Na minha maneira de ver o que acontecia com esses dois homens preciosos aqui, apaixonados por Jesus, seguidores de Jesus, discípulos amados, que acreditavam na palavra e no poder do evangelho, mas que como seres humanos estavam com o coração dolorido. Isso acontece com você? Você já teve o coração tão profundamente dolorido que você não tinha nem forças de apanhar a palavra de Deus e ler uma porção dela para acalentar o seu coração. Me parece que era o que acontecia com esses homens aqui. Eles estavam na estrada da dor. Não se tratava mais do caminho que ligava Jerusalém a Emmaus, se tratava do caminho do desassossego, se tratava do caminho do desânimo, se tratava do caminho da desesperança. Porque por mais que aquelas mulheres não tivessem encontrado o corpo de Jesus, por mais que aqueles discípulos iniciais não tivessem encontrado o corpo de Jesus, ainda não havia um lugar de certeza, ainda não havia um antídoto, ainda não havia uma verdade poderosa. E aqueles homens sofriam, assim como sofriam os onze, por exemplo. Pense nos onze discípulos. Judas, a essa altura, havia tirado a sua própria vida e os onze que haviam restado estavam desolados. Jesus, o seu amigo, alguém que sempre tinha uma saída para todo e qualquer problema, havia sido crucificado. E aqueles homens que o amavam tanto, não conseguiram fazer nada. Pelo contrário, eles fugiram. Viram seu melhor amigo padecer de uma morte horrenda no meio de tamanha dor, entre mentes a uma profunda humilhação. E todos aqueles sonhos, aqueles planos, produto do coração de homens tão experimentados. Estavam nesse momento em frangários. Os onze estavam doloridos. Agora pense no Tomé. O Tomé que também era conhecido como Dídimo. O Tomé foi apanhado pela morte de Jesus como nenhum outro. As pessoas falam muito a respeito do Tomé por conta da passagem em que Jesus havia aparecido para os discípulos. E Tomé não estava presente. E quando Tomé ouviu a respeito da verdade da ressurreição, quando ele ouviu essas torrentes de graça, dos lábios, dos próprios amigos, co-discípulos com ele, Tomé disse, se eu não vir a marca dos cravos nas suas mãos, e se eu ali não puser o meu dedo, e se eu não já chegar a minha mão ao seu lado, de modo nenhum eu acreditarei. Às vezes nós nos apressamos a julgar Tomé, não é verdade? Ah, Tomé é incrédulo, Tomé é isso, Tomé é aquilo, mas se coloque no lugar de Tomé. Meus irmãos, eu já tive uma filha na UTI. Por muitos dias. E Deus fez algo extraordinário. E em um dia em especial, quando eu fui visitar a minha filhinha, achando que seria mais um terrível dia, vendo-a cheia de tubos e de cabos, e vendo aparelhos sustentando a vida da minha filha, em um desses dias, eu cheguei e o bercinho dela simplesmente estava vazio. E a enfermeira que me atendeu disse, papai, descansa o seu coração, a sua filha está bem, ela já até recebeu alta, está na enfermaria. E foi uma coisa extraordinária, porque na madrugada eu deixei a minha filha em um quadro, e quando eu voltei pela manhã bem cedo, a minha filha estava em um quadro completamente diferente, e eu dizia para aquela mulher, se eu não tomar a minha filha nos meus braços, e se eu não colocar os meus olhos nela, e se eu não tiver o prazer de mais uma vez poder cheirá-la, e beijá-la, e abraçá-la, de maneira nenhuma eu acreditarei. Sabe quem diz isso, irmãos? As pessoas que estão com o coração profundamente doloridos, que procuram algo verdadeiro em que se agarrar. Então eu entendo perfeitamente como estava o coração de Tomé. Porque respeitadas as devidas proporções, eu sei como é sentir, como Tomé sentiu. Pense em Pedro, o intrépido Galileu, que disse que estava disposto a ir com o Senhor Jesus até as últimas consequências. Pedro foi o único discípulo que o negou, irmãos. E Pedro não apenas o negou, quando Pedro, pela terceira vez, meneia a cabeça, dizendo que não conhecia o Senhor Jesus. Naquele momento, segundo as palavras do Todo-Poderoso, o galo canta, e Pedro fixa os seus olhos em Jesus. Jesus olha dentro dos olhos de Pedro, e Pedro se lembra de cada palavra dita pelo Todo-Poderoso. Ele sai da casa do sumo sacerdote, e passa a chorar amargamente. Se os discípulos do círculo mais íntimo do Senhor Jesus estavam com o coração dessa maneira, imaginem como não estavam aqueles discípulos do círculo mais amplo, do círculo mais afastado. Todos eles estavam profundamente tristes. Talvez, portanto, para respirar outros ares, esses dois discípulos decidem deixar Jerusalém e retornar a Emmaus. Mas acontece que, enquanto eles conversavam e discutiam a respeito dessas coisas, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Que texto sensacional, irmãos! Vamos gastar dois ou três segundos das nossas vidas preciosas imaginando essa cena. Imaginem dois homens preciosos, profundamente tristes, com um coração pesado, com um coração dolorido, compartilhando entre si a respeito da dor profunda do seu coração pelo fato de ir no entendimento deles. Perceba, Jesus já havia ressuscitado, mas no entendimento deles ainda não. E eles iam ponderando a respeito dessas coisas. Lucas não nos informa por quanto tempo aqueles homens conversavam daquela forma tão tristonha, tão ensimesmada, tão acabrunhada. Lucas não nos oferece maiores detalhes desse diálogo permeado por uma tristeza profunda. Ele simplesmente nos diz que Jesus se aproxima como um qualquer, como mais um peregrino, como mais um viajor. E Jesus vai ouvindo tudo aquilo e eu fico imaginando a inúmera, mas a infinita quantidade de vezes em que esse Jesus que disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos tem nos acompanhado em meio à tristeza da nossa própria dor e da nossa própria melancolia e do nosso próprio desassossego e da nossa própria desesperança caminhando conosco, irmãos. Ouvindo as palavras que saem dos nossos lábios, produto do nosso coração, caminhando conosco. E Lucas nos diz que de alguma forma o Senhor não se deu a conhecer. os olhos daqueles discípulos estavam como que impedidos de conhecer a Jesus. Então vem o pastor Hernandes Dias Lopes com a sabedoria que lhe é peculiar e diz que muitas vezes nós caminhamos dessa forma. Muitas vezes nós caminhamos vencidos pela vida. Como que se a morte tivesse tido a última palavra e como se Jesus não tivesse ressuscitado. Embora Jesus esteja bem ao nosso lado, nós não percebemos. Quantas situações da vida não nos apanham assim, não é verdade? Achamos que estamos sozinhos, achamos que estamos abandonados e não percebemos que o doce Jesus ó tão doce Jesus já está ao nosso lado há muito tempo irmãos, há muito tempo. Aqueles que me conhecem sabem que eu gosto muito de poesia e é uma poesia do William Calper. William Calper viveu no século 19, foi um grande homem de Deus. e William Calper escreveu uma poesia chamada Deus se move de forma misteriosa. Deus se move de forma misteriosa. E nessa poesia o William Calper diz assim, preste atenção, o primeiro momento olhe para o pastor de hoje será em forma de poesia. William Calper diz assim, Deus se move de forma misteriosa para realizar as suas maravilhas. ele imprime suas pegadas no mar e cavalga sobre a tempestade. Fundo em minas imensuráveis de humildade que nunca falha ele entesoura os seus desígnios brilhantes e opera sua vontade soberana. Vós santos medrosos renovai a coragem as nuvens que tanto temeis são grandes em misericórdia e romperão em benção sobre as vossas cabeças. Não julgue o senhor com débil entendimento mas confie nele por sua graça. Por trás de uma providência carrancuda ele oculta uma face sorridente. Seu propósito amadurecerá rapidamente desvendando-se a cada hora o botão pode ter um gosto amargo mas a flor será doce a incredulidade cega certamente errará e esquadrinha sua obra em vão Deus é o seu próprio intérprete e ele o tornará claro Deus é o seu próprio intérprete e ele o tornará claro não julgue o senhor com débil entendimento mas confie nele por sua graça por trás de uma providência carrancuda ele esconde uma face sorridente ah meus irmãos é nesses momentos em que nuvens escuras pairam sobre nós que o todo poderoso se aproxima e nos pergunta verso 17 o que vos preocupa o que vos preocupa o próprio todo poderoso olhando para os seus discípulos e dizendo vocês estão preocupados por quê diante dessa pergunta Cleópas que era um dos discípulos toma a palavra e surpreso ele diz verso 18 você é o único que estando em Jerusalém não ouviu falar dos acontecimentos dos últimos dias e Jesus como que tentando criar uma conexão com aqueles homens tentando preparar o palco o ambiente ideal para entrar com a suficiência das escrituras Jesus indaga assim quais acontecimentos e é muito bonito ver a maneira como Cleópas abre abre o coração e diz para Jesus o que estava acontecendo Cleópas diz ora nós estamos falando a respeito daquilo que aconteceu a Jesus verso 19 Jesus o Nazareno e eu amo essa expressão essa expressão é muito nossa é muito nordestina tá bom desculpe aí viu Ricardo você paulista demais irmãos mas essa expressão que o Cleópas usa ela é profundamente nordestina quando Cleópas diz assim será que você não sabe o que aconteceu a Jesus o Nazareno vírgula que era varão profeta ai irmãos eu tenho muitos amigos preciosos que usam esse termo sabe varão profeta como isso soa como isso soa pessoal Jesus era esse varão profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado a morte e o crucificaram ora diz Cleópas nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel mas depois de tudo isto esse já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram é como se Cleópas estivesse dizendo você percebe é o terceiro dia não aconteceu nada às vezes irmãos nós nós que somos o povo de Deus nós que sabemos a verdade da ressurreição que temos o doce Espírito Santo que temos a palavra de Deus completa olhamos para os problemas da vida e nos perguntamos assim mas por que não acontece nada por que não acontece nada comigo por que não acontece nada na minha vida quando na verdade já aconteceu tudo Cleópas diz que algumas mulheres que estavam com eles o surpreenderam pela madrugada dizendo que o túmulo estava vazio na verdade até parte dos apóstolos correram até o sepulcro para verificar com a maior exatidão aquilo que elas estavam dizendo aí Cleópas diz assim mas elas não o viram no meio da nossa dor nós queremos ver não é irmãos nós somos assim como o Tomé nós queremos ver nós queremos tocar nós queremos pegar é por isso que o caminho de Emmaus é esse caminho de desistência do discipulado o pastor Hernandes Dias Lopes disse que esse caminho de Emmaus é o caminho dos sonhos desfeitos da esperança morta é o caminho da falência dos projetos é o caminho daqueles que acham que não há mais jeito tudo isso permeava o coração daqueles dois homens e é interessante notar que nesse momento Jesus poderia simplesmente ter se revelado vocês percebem isso? Jesus poderia ter se revelado num abrir e fechar de olhos Jesus poderia ter permitido que aqueles discípulos o reconhecessem contudo não foi esse o caminho escolhido por Jesus na verdade com a sua resposta Jesus nos ensina algumas lições poderosíssimas e essas lições tem a ver com o tema do nosso devocional de hoje que é a suficiência das escrituras em primeiro lugar com a sua resposta Jesus nos ensina que a escritura possui autoridade para dar testemunho da verdade e conduzir os homens a Deus eu vou repetir a escritura possui autoridade para dar testemunho da verdade e conduzir os homens a Deus a escritura é suficiente para nos nos reconduzir a alegria mas em segundo lugar a escritura também é suficiente para nutrir e para fortalecer as nossas almas sustentando-nos através das lutas e dos dessabores da vida até a Jerusalém Celestial pois bem vamos perceber isso ora a partir do verso 24 25 o texto nos diz assim então então lhes disse Jesus honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória e começando por Moisés discorrendo por todos os profetas expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras quando se aproximavam da aldeia para onde iam Jesus fez missão de passar adiante mas eles o constrangeram dizendo fica conosco já é tarde e Jesus entrou para ficar com eles e aconteceu que quando eles estavam à mesa tendo Jesus tomado o pão e o abençoado se lhes abriram os olhos e eles reconheceram que se tratava de Jesus e eles disseram um para o outro porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava quando nos expunha as escrituras e no mesmo instante eles decidiram voltar para Jerusalém e compartilhar tudo aquilo com os demais apóstolos Jesus em um primeiro momento se surpreendeu com a demora dos discípulos em recorrerem às escrituras sagradas Jesus diz onécios e tardos de coração para para crer em tudo que os profetas ensinaram é como que se em outras palavras Jesus estivesse dizendo como vocês estão demorando tanto a associar as profecias proferidas ao longo dos séculos ao meu respeito com os acontecimentos que agora vocês estão testemunhando como vocês estão demorando a associar o que foi profetizado acerca do filho de Deus e os acontecimentos atuais porque tudo se encaixa tudo é perfeito irmãos os discípulos estavam desesperados porque achavam que Jesus havia perdido as rédeas das suas vidas os discípulos estavam desesperados porque eles achavam que Jesus havia perdido as rédeas do universo que a palavra de Deus havia caído por terra quando na verdade eles só estavam demorando para compreender que tudo estava no controle desse Deus que é todo poderoso nós nos entristecemos nos dias atuais pelo mesmo motivo achamos que o problema que nos acomete que a necessidade permite que surge possuem o poder de retirar as rédeas das nossas vidas das mãos de Jesus nós achamos que as dificuldades do tempo presente retiram do Senhor Jesus o controle de todo o universo nós somos lentos em associar a palavra a palavra de Deus a esse Jesus que é todo poderoso que ressuscitou que vive e que reina e por conta disso nós nos entristecemos e se faz necessário que o doce Espírito Santo nos leve de volta a palavra porque a palavra é suficiente é o que acontece no verso 26 quando Jesus diz porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória em outras palavras será que não é isso que está escrito na lei e nos profetas será que não foi tudo isso que vocês viram acontecer na vida do Messias perceba Jesus poderia ser se revelar perante eles Jesus poderia fazer o que Tomé queria nesse momento mostrar a marca dos cravos nas mãos e no lado a cabeça depalperada pelos espinhos mas Jesus prefere a palavra esse é o segundo momento olhe para o pastor sabe por que Jesus prefere a palavra porque a palavra é suficiente diga para o seu coração no momento de dor diga para o seu coração no momento de angústia a palavra é suficiente a palavra é suficiente irmãos não há nenhuma dor profunda mas tão profunda do nosso coração que a palavra não possa alcançar que o evangelho não possa sanar que Jesus não possa suprir há poder no evangelho de Jesus Cristo diga para o seu coração quando ele doer diga para a sua vida em desassossego no momento de desesperança quando você estiver na estrada de Emmaus pensando em desistir pensando em abandonar a verdade da ressurreição a verdade dos fatos de que a palavra de Deus é perfeita suficiente e eficaz diga para o seu coração não coração você está equivocado é por causa da dor é por causa da angústia que você pensa dessa maneira lembra da Ana mãe de Samuel ela diz é por causa é por causa da profunda angústia do meu coração que eu me encontro dessa maneira mas eu creio esse é o conselho que eu tenho para você hoje pela manhã meu irmão precioso lembre-se de Jesus lembre-se de Jesus filho do homem lembre-se de Jesus pregado entre os gentios lembre-se do Jesus ressurreto lembre-se do Jesus crido no mundo lembre-se do Jesus recebido na glória e o seu coração encontrará paz e o seu coração encontrará paz Jesus expôs as escrituras para aqueles dois discípulos eu poderia citar tantos textos que Jesus pode ter utilizado para fazer com que aqueles homens voltasse às escrituras mas como nós não temos assim tanto tempo eu gostaria de de fazer uma citação que que fala muito ao meu coração sabe olha só Ricardo Reyes está preparado se segura aí Ricardo Reyes confissão de fé de Westminster da escritura os nossos teólogos do século XVII concluíram assim todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação fé e vida do homem ou é expressamente declarado nas escrituras ou pode ser lógica e claramente deduzido dela segundo momento olha para o pastor a escritura sagrada é suficiente a escritura sagrada é suficiente portanto irmãos nós erramos quando nós não recorremos a palavra de Deus imediatamente imediatamente e acontece que no final da jornada aqueles homens se aproximaram seja das suas próprias casas seja seja de uma pousada quem sabe e Jesus fez menção de continuar caminhando mas eles o constrangeram dizendo fica conosco porque é tarde o dia já declina quando nós ouvimos a palavra de Deus e a palavra nos conforta e inacalenta não é isso que nós desejamos irmãos ficar com o mestre permanecer com ele nós teríamos constrangido Jesus a permanecer da mesma forma vocês concordam comigo se bem que havia perigos para quem se aventurasse em uma viagem aquela hora da noite na verdade a sensação que nós temos é que os discípulos queriam ouvir mais eles queriam mais daquilo que estavam recebendo a doce presença de Jesus que até então não havia se revelado e a palavra por ele pregada se tornaram tão preciosas que os discípulos não queriam abrir mão daquilo eles queriam mais de Jesus mais da sua poderosa palavra e acontece que a palavra pregada prestem atenção a palavra pregada por Jesus no momento em que ele toma o pão e o parte é materializada diante deles Jesus se dar a conhecer mas é belo é sublime concluir que Jesus já tinha se dado a conhecer a eles quando lhes pregava o genuíno evangelho as suas mentes já estavam iluminadas os seus corações já estavam aquecidos a presença a presença de Jesus ali tão somente contribuiu para impulsioná-los a voltar a Jerusalém e serem também eles testemunhas da ressurreição mas quanto a cuidar dos seus corações quanto a fazer com que as suas mentes voltassem a ter paz irmãos isso Jesus já havia conseguido por meio da palavra portanto nós concluímos que nos dias atuais nós não precisamos que o senhor Jesus a semelhança do que aconteceu em Emmaus se materialize diante de nós para que nós possamos vê-lo nos nossos olhos físicos porque nós já enxergamos Jesus em sua palavra nós já o enxergamos no momento em que colocamos os olhos no evangelho e o percebemos ali porque o verbo se fez carne esse verbo que temos se fez carne e habitou entre nós e quando nós olhamos para a palavra de Deus nós temos acesso a toda essa glória essa glória que nos apanha essa glória que nos transforma e os discípulos e os discípulos viram o rei os seus olhos contemplaram o senhor o poderoso cristus victor o pastor Hernandes Dias Lopes torna isso poesia também quando ele diz quando temos comunhão com Jesus o nosso coração arde e o fogo de Deus nos inflama a entusiasmo o Espírito Santo sopra sobre nós remove as cinzas reacende as brasas devolve o zelo o coração arde a frieza espiritual é afastada porque na casa de Deus há alegria orar passa a ser uma necessidade louvar a Deus se torna mais uma vez um prazer e caminhar com Jesus se torna um motivo alto das nossas vidas porque quando o nosso coração arde palavras do pastor Hernandes a nossa vida que não passa de um graveto seco passa a arder no fogo do Espírito aleluia irmãos que coisa espetacular que verdade preciosa a escritura é suficiente a escritura é suficiente o principal meio de graça irmãos é a palavra de Deus em face de todos os meios pelos quais Deus escolheu se relacionar com o seu povo a escritura sagrada é o principal a palavra de Deus é suficiente a palavra de Deus é suficiente Lutero não está querendo dizer que Deus não possa enviar os seus anjos ou que Deus não possa permitir visões ou sonhos Lutero está querendo dizer que a escritura sagrada é suficiente é suficiente é suficiente portanto nós precisamos restaurar essa visão da escritura irmãos nós precisamos restaurar cada vez mais o sola escritura deve estar escrito deve estar escrito nas tábuas de carne do nosso coração sola escritura sola escritura o púlpito precisa voltar a ser o leme que governa o mundo nós precisamos assim como os puritanos do pregador que é a palavra de Deus nós precisamos voltar a olhar para o púlpito e fazendo coro com os puritanos poder dizer se o homem de Deus se encontra de pé e se a palavra de Deus se encontra aberta cale-se toda a terra porque o meu Deus vai falar nós precisamos nós que somos evangelistas missionários fazer coro ao Martin Lloyd-Jones quando ele diz que a pregação é a mais elevada a maior e a mais gloriosa vocação para a qual alguém pode ser chamado aleluia eu olho para essas citações e eu pergunto assim por que é que eu não digo isso como é belo irmãos que nós possamos asseverar plenos pulmões sola escritura sola escritura então os discípulos retornam perceba após o contato com a palavra de Deus com seus corações em chamas com a sua mente iluminada o caminho de Emmaus para Jerusalém não é mais o caminho do desassossego não é mais o caminho da desesperança não é mais o caminho do abandono do discipulado não pelo contrário já era noite você lembra os discípulos disseram é perigoso viajar à noite mas com o coração aquecido eles poucos se preocuparam com eles mesmos imediatamente voltaram para Jerusalém para compartilhar as novas sabe por que? porque quando Jesus aquece o nosso coração Emmaus Emmaus se torna o caminho da esperança quando Jesus aquece o nosso coração Emmaus se torna o caminho da alegria quando Jesus aquece o nosso coração e ilumina a nossa mente Emmaus se torna o caminho do discipulado o caminho das boas novas da verdade da ressurreição da pregação do evangelho uma forma foi a viagem Jerusalém em Emmaus triste acabrunhada derrotada outra completamente foi o retorno em Emmaus Jerusalém vitoriosa poderosa gloriosa aleluia esse é o poder do evangelho esse é o poder do evangelho amém irmãos isso foi o que Deus colocou em meu coração para compartilhar com vocês hoje pela manhã espero que essa passagem na proporção em que fala comigo possa ter falado com vocês também muito bem eu gostaria de orar com vocês mas antes de orar eu gostaria de mais uma vez compartilhar com vocês aqueles avisos tá bom primeiro lugar se você acha que essa mensagem é relevante que essa mensagem é uma verdade preciosa para todos nós ainda hoje curta compartilha essa mensagem o desejo de nosso coração irmãos não é curtidas por curtidas absolutamente isso precisa ficar claro nós queremos fazer com que o youtube entenda que o vídeo é relevante e envia esse vídeo para mais pessoas amém irmãos o objetivo é esse então curta compartilha lembre que esse canal pode ser um pouquinho seu então se você ainda não é inscrito se inscreve aí vem fazer parte dessa família conosco todos os dias nós temos pelo menos dois vídeos compartilhados aqui em nosso canal é muito conteúdo venha ser abençoado em nome de Jesus as inscrições para a consciência cristã 2024 estão abertas e você pode participar inscrevendo-se no site conscienciacristã.org.br anota direitinho aí tá bom conscienciacristã.org.br acesse esse site e confira todos os preletores que estarão na consciência cristã 2024 faz a tua inscrição tá bom e vem fazer parte desse tempo precioso conosco e finalmente todo o conteúdo que outrora era disponibilizado no Blacks agora está à nossa disposição aqui no conscienciacristã.org.br tá bom todo o conteúdo do Blacks está aqui no conscienciacristã.org.br você vai ter acesso a tudo isso ok pois bem dito isso eu gostaria de orar com vocês vamos orar eu espero que essa mensagem traga esperança pra você se você estiver na estrada da desesperança do desassossego da melancolia da ansiedade da depressão eu espero que o seu coração seja aquecido com essa mensagem tá bom espero que que Deus transforme a sua vida pelo poder do evangelho eu quero dizer pra você que a escritura é suficiente pra mudar o quadro da sua vida tá bom não tenha dúvida disso não em nome de Jesus ok muito bem Ricardo Reyes pede oração por sua vida financeira emocional a Neuza pede oração por conta da questão da biópsia não é Neuza nós vamos orar viu Neuza que Deus conforte o coração amém Osilene obrigado pela palavra de ânimo Deus abençoe Rosiclade muito bem fala Michael Castro amém meu irmão Jugurta louvado seja o nome do senhor a Tânia pede oração pelo Davi pela Débora pela Heloísa que são netinhos não é muito bem Tânia Deus abençoe sua linda família viu pra glória de Deus a Valdete pede oração por sua saúde amém irmãos às vezes os pedidos passam muito rápido eu não consigo ler todos mas Deus o sabe Deus o vê tá bom queridos Deus o sabe Deus o vê a Andréia pede oração pela família por amigos que estão passando situação de saúde não deu pra ler tudo a Maria Eterna pede oração pelo Samuel muito bem vai dar tudo certo nesse concurso em nome de Jesus a Rosiclade pela sobrinha Ednava pela salvação da família glória a Deus glória a Deus meus irmãos preciosos do Devocional Diário vamos orar vamos orar em nome de Jesus Senhor nós te amamos com toda a força do nosso coração nós te agradecemos pela manhã maravilhosa que o Senhor nos concedeu nós te agradecemos pelo tempo de comunhão ao redor da tua palavra nós agradecemos pela Vinac nós agradecemos pela consciência cristã meu Deus que o Senhor possa abençoar os irmãos que estão trabalhando a todo tempo pra que esse evento ocorra e ocorra bem abençoe os preletores todos aqueles que estarão partilhando a palavra todos aqueles que estarão direto e indiretamente trabalhando pra que pra que esse evento promova meu Deus junto com tudo mais que está sendo feito somando forças com milhares e milhares de outros irmãos a expansão do teu reino e a manifestação da tua glória mas meu Deus nesse momento nós oramos por cada pedido de oração que foi compartilhado aqui tu sabes ó Pai como anda a vida de cada um dos meus irmãos tu sabes ó Deus quais são as necessidades premente de cada um ser misericordioso para com todos eles ó Deus e a tua age age conforme a tua misericórdia Senhor nós possamos ó Deus ter a certeza absoluta que o Senhor está caminhando conosco se nós estamos na estrada da desesperança do desassossego da dor que por meio da tua palavra nós possamos retornar pela estrada da esperança da vitória da glória para o louvor para o louvor do teu nome de acordo com a tua vontade que é soberana nos permita isso meu Deus amado em nome de Jesus amém meus irmãos eu quero agradecer pela gentileza de vocês que me acompanharam até aqui hoje nós tivemos sabe uma audiência assim maravilhosa para a glória de Deus é uma honra muito grande para mim compartilhar da minha devocional com vocês aquilo que diariamente o senhor Deus tem feito na minha vida por meio da sua graça nas quintas-feiras eu tenho compartilhado com vocês e vocês não tem ideia de como isso me deixa honrado como isso me deixa feliz as minhas quintas-feiras pela manhã são muito especiais e eu gostaria muito de todas as quintas-feiras encontrar vocês aqui e bem assim muitos e muitos outros irmãos porque há muito espaço na nossa família para mais pessoas tá bom dito isso tenham todos um dia abençoado que o senhor os guarde os proteja os livre de todo mal e amanhã sete horas da manhã nós temos encontro marcado aqui ok forte abraço Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus fiquem todos com Deus até mais